Oi gente, tudo bem? Vou falar pra vocês sobre a Professional Fair, né? Mas antes eu só queria agradecer os comentários no vídeo da Alice, que a Alice estava passando mal com sinusite. Muito obrigada por todo comentário, todo mundo desejando melhoras pra ela. Deus abençoe a cada um. E ela ainda tá com febre, tá gente? Tá no segundo dia do antibiótico, mas ainda tá com febre. Espero que não demore passar, né? E eu deixei ela com a minha mãe pra poder ir na feira, na Professional Fair, que é uma feira que acontece anualmente aqui em BH, né? Em Belo Horizonte, no Expor Minas. E vários expositores, várias marcas, né? Muito estande, assim, com tudo enquanto é produto, pra cabelo, pra unha, pra sonancelha, pra salão de beleza. É voltado mesmo pro profissional da beleza, né? Que tudo profissional da beleza aí, que mexe com pé, mão, cabelo, corpo, tudo. Mas também pra gente que é consumidor também, né? Que a gente não tem salão, não tem CNPJ, nem nada. É... Pra gente também pode ir nessa feira e tem muita coisa legal lá. Eu fiquei assim, ah, queitada. Eu não fui pra comprar nada porque eu falei assim, eu vou ir pra gravar os vídeos, né? Aqui pro canal e tudo, mas acabei que eu comprei algumas coisinhas. Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui, que foi na loja da Ruby Rose, tá? E no vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Foi na loja da Ruby Rose, eu comprei essa bege, essa cor L15, que é pra Amanda, tá? Eu comprei esse blush aqui também, da Ruby Rose, e comprei dois batons da Ricoche. Eu comprei esse aqui, que é o que eu tô usando, ele é o... Na cor dele é Lauren, e eu comprei um vermelho também, que eu não tô achando onde é que foi que eu enfiei esse batom, gente. Aqui em casa as coisas tem uma que some assim, eu cheguei, abri ele, passei um pouquinho na mão aqui pra testar, e sumiu o batom. Vou ter que procurar, onde é que foi parar? E eu conversei com muitas pessoas, né? No estande, assim, de produtos, é... Conheci muita coisa. É, então eu vou falar de duas marcas que foram as que mais tiveram paciência pra me explicar sobre os produtos, e o que eu mais gostei, tá? Eu vou falar primeiro da Ciclo Cosméticos, tá? Ela... As meninas me atenderam muito bem lá no estande, a Cássia, beijo Cássia. Ela revende os produtos da Ciclo, tá? Aqui, ó, aqui tá o telefone dela, eu vou deixar aqui embaixo também, é... Né, eles sentaram comigo, me explicou, tá aí no vídeo também que vocês vão ver. Teve produtos lá que ela me falou que a fixação do perfume dos hidratantes, é... Eles é muito alta, assim, dura bastante, eu tô doida pra testar pra ver se é isso mesmo, porque, gente, a embalagem é maravilhosa. Vocês vão ver aí ela explicando tudo direitinho, espero que dê pra ouvir, porque o áudio lá não tava ficando muito bom, porque é muito barulho. Mas, então, da Ciclo Cosméticos, eu vou deixar os contatos deles todos aqui, eles têm um estande lá no EAPOC, é... Quem é Jogador Horizonte pode ir lá pra ver, tá? Outro estande também que eu fui muito bem recebida, assim, foi um estande de maquiagem, gente do céu, tinha cada pigmento lá, vocês vão ver aí no vídeo, tá? Cada coisa mais linda, eu fiquei assim, ah, meu Deus... Então, é... Eu vou falar, vou deixar aqui o contato da menina que me atendeu lá, ela vai falar, fala no vídeo também, tá? Tá aqui, ó. E lá eu recebi um credencial, ó, de imprensa, aqui tá falando do meu canal, tudo direitinho, tá? E assim que eu gravei lá. Então, fica com os vídeos da Profession Fera aí, compensa muito, tá, gente? Quem é cabeleireiro, quem tem salão, quem mexe com tudo enquanto é coisa de beleza aí, dos pés à cabeça, lá tem de tudo, 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 tudo. Então, vai com dinheiro, porque se chegar lá, você vai querer gastar muito, tá? Então, fica aí com a feira. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui na feira da Expo Minas, na Profession Fera, que eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Tô bem aqui na entrada do Expo Minas. Bonito, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como é. Tô bem bonita e feitada. Eu sou a Ana, Ana, nós somos especialistas em fabricar produtos cosméticos perfumados. São produtos que lembram bem a linha da Vitória C, toda a nossa linha tem uma inspiração e um importado. Então, assim, normalmente o que a gente põe no mercado são os importados, assim, as inspirações são importados de mais enorme. Hoje, o La Vie Estivere é uma das fragrâncias mais vendidas do mundo. Então, a gente tá com um hidratante que tem, assim, uma perfumação parecidíssima. E vocês, a loja física de vocês fica aqui pelo horizonte? Eu fico aqui pelo horizonte. A loja física é de Goiapó. 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 Aí, ele dura 10 horas na peste. Tempo de perfumação 10 horas garantido. É uma... as essências, assim, você... nas colônias até 6 horas. Os polis flash, também, eles têm 6% de concentração de essência. Hoje, o hidratante normal, a concentração de essência dele é até 1%. O nosso hidratante é 3%. Então, assim, você passa a ele de manhã e até o sal do dia. É muito bom, né? As embalagens são bem bonitas, né? São lindas. Bem antenadas, assim, ela... É, bem bonitas as embalagens. Esse daqui, essa é inspirada no Angel da Tia Kee. Nela, a gente vai ter uma família toda, que é o body splash. A gente tem os kits para presente. Tem a colônia. Tudo acompanhando. No Angel, nós vamos ter um sabonete líquido, uma loção de banho, que funciona substituindo o óleo de banho, que o óleo fica bem... É, para o inverno é bom, né? Para o inverno é ótimo. E tem um poder maior de hidratação. Olha, gente, esse aqui, o inverno é muito bom. Tem um poder maior de hidratação. É, no inverno a pele está mais ressecada, né? Precisa demais. Eu experimentei aqui com o capaz, com o reparador, né? Pode falar, querido? Com o reparador, não pergunte. Ele é antes ou não, ele tem uma chance de fumar, assim, tudo. Ó, muito bom, tá? Eu testei aqui, gostei. Eu vou deixar aqui embaixo do box de informações o contato dele, para quem quiser, tá? Na treta, assim, eu quero ver que essa unha senhora está pedindo que você decora. Peração, eu estou vendendo uma placa de aço que tem 120 desenhos, não liga não, ela não vai bagunçar, não é uma plaquenó. Na frente, ela faz as lindes pra o inteiro, não vê se ela faz as lindes pequenas e francesinas. Estamos lançando ela aqui, BH. E aí você chegou em casa, com a tua unha, fica perfeito, né? Eu vou procurar um desenho que fique bem legal na tua unha. Você gosta de desenhos craquelados, rendas, o que é que você gosta? Porque ele é frente e inverso. Tem um monte de desenho aqui. Ah, eu gosto. Desenho diferente? É, eu gosto desse. Põe o esmalte. Desliza a espátula. Deixa eu agitar embaixo. Lindo. Só lá no Rio de Janeiro, eu parei, temos a nossa loja virtual. Tem que ter um teste de conforto, de barco, de carruca, de carruca, de carruca, de barco. Vocês estão assustados indígenas e não estão representantes? Ah, eu fui representante. Eu fui representante. Se quiser deixar o pensão, nem caiu o palopulado no momento. Obrigada, tá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma iluminação. É bem cheio, mas... Tem muita gente que vem de fora, né? Pra quem quiser fazer uma compra pro salão, né? Comprar algumas coisas assim, acho que vale muito a pena. Não tô indo embora, porque eu já tô cansado Andei muito É muito cheio, muito cheio de gente, ó Aqui é a saída Saída pro outro lado, não é do mesmo lado que eu entrei Mas eu gostei bastante Gente, na hora que eu cheguei Não tava esse tanto de gente aqui, não Olha como que encheu Lá pra pegar o credenciamento, ó O meu eu peguei ali, ó Que é de... entrei como imprensa Ai, meu Deus Então é isso, gente, esse foi o vídeo que eu fiz lá na feira Né, falando mais uma vez Eu tô muito cansada, porque Não dormi a noite direito, né, com o filho passando mal Dá uma canseira na gente E hoje ela ficou com a minha mãe Pra poder ir na feira, que era o último dia E eu queria ir, deixei ela com a minha mãe E fui E já liguei pra minha mãe, minha mãe falou que ela tava com febre Então eu vim embora pra casa Não fiquei muito tempo lá Mas eu gostei bastante, ano que vem eu quero ir de novo Com certeza, ano que vem eu quero ir pra poder comprar muita coisa Porque esse ano eu fui pra conhecer Né, e mesmo assim eu voltei com os produtinhos, né Mas ano que vem eu vou sim, com certeza Então, gente, até o próximo vídeo Um beijo, tchau